E aí, galerinha! Tudo bem com vocês? Eu sou a professora Michele e eu trouxe mais uma aula aí pra vocês! Coloquem um tênis confortável, uma roupa confortável e vamos lá pra aula de hoje. Hoje nós vamos fazer exercício para as pernas, certo? E olha só, tem uma cadeira ali pra auxiliar caso seja necessário. Se você não precisar, tudo bem, não precisa utilizar a cadeira. Fechou? Então, vamos lá. Vou demonstrar cada um dos exercícios e aí eu faço junto com vocês. Beleza? Vou deixar aqui, já colocar um cronômetro aqui pra ele despertar pra gente saber. E aí vocês já vão se organizando aí no espaço de vocês. Eu vou colocar aqui um minutinho pra podermos fazer os exercícios. E aí vamos ver se vocês vão conseguir fazer o teu final e eu tenho certeza que vocês vão conseguir. Bora lá? Então, ó. Vocês podem utilizar o apoio da cadeira, mas se você tem um equilíbrio aí bem legal, você não vai precisar da cadeira. Primeiro nós faremos pra panturrilha. Então, ó. Vou deixar a cadeira aqui. Então, eu posso apoiar e eu vou fazer a elevação dos meus calcanhares, mantendo os joelhos estendidos. Então, eu vou fazer isso daqui, ó. Vou elevar calcanhares e descer. De preferência, tenta não apoiar no chão, tá? E eu vou fazer um movimento curto, gente. Vai queimar bastante. Então, é curtinho aqui, ó. Bem rápido, tá? O mais alto que vocês conseguirem. Caso não precisem do apoio, vocês vão movimentar aqui, ó. Sem apoiar em nenhum lugar. Se não quiser apoiar na cadeira, pode apoiar em uma parede. Beleza? Facil. Maravilha. O próximo exercício que nós faremos, nós vamos manter os joelhos estendidos aqui, ó. Estendidos. Afasta um pouquinho os pés. Nós vamos inclinar o tronco. Tenta alcançar lá a pontinha dos pés. E volta na posição inicial. Alcança lá a pontinha dos pés. E volta na posição inicial. Certo? Olha só que moleza. Fácil, né? Beleza? Próximo exercício. Mantenha o apoio na cadeira. Se necessário. Uma perna de apoio, joelho semi-flexionado aqui. Eu vou elevar o joelho e voltar. Se você tiver caneleira na sua casa, utiliza as caneleiras. Certo? Então, ó. Eu elevo o máximo que eu conseguir e volto. Elevo e volto. Beleza? Depois faremos para o outro lado a mesma coisa. Tá fácil aí por enquanto? Beleza? Ok. E aí depois nós faremos um agachamento. Que eu sei que vocês já estão bem o bastante aí nesse agachamento. Então, nós faremos o agachamento e vamos elevar os braços, tá? Só para dificultar um pouquinho. Então, a gente vai descer aqui e subir os braços. Desce, sobe os braços. Ok? Beleza? Então, ó. Pés afastados aqui. Desci, elevei os braços. Desci, elevei os braços. Cuidado com os joelhos para que eles não se projetem para frente. Lembra de manter o quadril aqui, ó. Bem para trás. Bumbum empinado. E eu faço elevação dos braços. Certo? Vamos lá, então? Um minutinho, hein? Bora? Um minutinho para cada exercício. Vamos lá. Começando com o panturrilha. Faz o movimento curtinho e rápido de preferência. Mantenha os joelhos estendidos. Alinha o tronco e continua aqui, ó. Vamos lá. Cuenta firme. Deixa queimar. Deixa queimar. Bora. Bora. Isso. Maravilha. Maravilha. Continua aí. Vamos. Isso. Deixa queimar. Está queimando aí já, gente? Eu sei que está, hein? Vamos lá. Fala a verdade. Fala a verdade. Bora. Está queimando. Está queimando. Deixa curtinho o movimento. E façam mais rápido que vocês conseguirem. Bora. Aí. Continua. Continua. Falta pouco para acabar, hein? Falta pouquinho. Olha lá. Vai acertar já. Segura. Aguenta aí que a Pro está fazendo junto com vocês. Está queimando? Está queimando? É para isso mesmo, hein? Bora. Continua. Continua. Ai, ai, ai. Como está queimando? Socorro. Segura. Aguenta. Aí. Muito bem. Perfeito. Próximo, então. Mantém os joelhos, os pés um pouco afastados, né? Vou inclinar. Então, ó. Inclinei. E volto. Certo? Inclinei. Joelhos estendidos. E volto. Tento apoiar as minhas mãos lá, ó. Encostar as minhas mãos nas pontas dos pés. Encostei. E eu volto na posição inicial. E não precisa pressa, tá, galera? Não precisa pressa. Desci. E voltei. Olha lá. Desci. Encostei. Voltei. Solta o ar na hora que desce. Inspira. Na hora que sobe. Solta o ar na hora que desce. Vamos lá. Eu quero ver todo mundo alcançando a ponta dos pés. Eu sei que vocês estão se... Não conseguindo direitinho. Eu tô vendo daqui, hein, galera? Tô vendo daqui. Vamos lá. Continua. Tá acabando. Inclinou, encostou e voltou. Inclinou, encostou e voltou. Bora. Só mais um pouco. Só mais um pouco. Aí. Ai, minha nossa. Ai, minha nossa. Muito bem. Perfeito. Vamos agora elevar joelhos. Pode apoiar na cadeira. Então, eu subi e voltei. Pra quem tiver caneleira, utilize a caneleira. Sobe e volta. Sobe e volta. Eleva o máximo que vocês conseguirem. Perna de apoio, joelhos semi-flexionado. Mantenha o seu tronco alinhado. Continua aí, ó. Sobe e volta. Não precisa ser muito rápido, tá? Isso daqui pode fazer até um pouco mais devagar. Continua aí. Mantenha o abdômen contraído. Isso. Assim mesmo. Tô fazendo direitinho. Tô gostando de ver, galera. Isso mesmo. Sobe e volta. Não tenha pressa. Vai queimar um pouco, mas isso é normal. Precisa queimar mesmo. Você tem que sentir um pouquinho de desconforto. Agora, esse sentidor aí para o movimento ou diminui a amplitude. Sobe um pouquinho menos, tá bom? Vamos lá. Tô junto com vocês, galera. Vamos. Sobe e volta. Sobe e volta. Continua. Aí. Muito bem. Vou colocar agora a cadeira desse lado aqui, ó. Desse lado aqui. E vamos lá para mais um minutinho. E eu sei que vocês estão conseguindo. Tô vendo daqui, gente. Tô vendo daqui vocês, viu? É. Vocês estão pensando aqui. Eu tô de olho, galera. Tô de olho. Mantém lá. Sobe e volta. Joelho aqui da perna de apoio semi-flexionado. Sobe no limite de vocês. Mantém o tronco alinhado. Caso não precise, não apoie. Não tem problema. Mantém só no equilíbrio aqui, ó. Sobe e volta. Sobe e volta. Não tem problema não, galera. Pode fazer sem apoio. Pode apoiar na parede. Mas é importante treinar o equilíbrio também. Não se esqueçam, hein? Olha, a professora tá sempre incentivando. Então, vamos lá. Quero só ver, hein? A evolução de vocês. Vamos. Continua. Bora. Mais um pouquinho. Tá acabando. Força aí. Força nessa perna aí, galera. Só falta o agachamento agora, hein? Só agachamento. Vamos. Mais um pouquinho. Tá queimando. Tá queimando. Aê. Agora vamos pro agachamento. Então, não se esqueçam de elevar os braços. E cuidado pra que o joelho não se projete para frente. Então, ó. Desci e voltei. Pode ser devagar. Faça um pouquinho os pés. Desce e volta. Desce e volta. E não precisa de pressa. Sobe os braços. Bumbum lá pra trás. Cuidado, ó. Pra que o joelho não venha pra frente. Então, empina o bumbum e volta. Vamos. Desce e volta. Força. Força, gente. Tá queimando o músculo. Aê, minha nossa. Aê, socorro. Aguenta firme. Vamos. Vamos. Assim que eu gosto, galera. Disposição. Vamos. Aqui é resistência muscular, hein? Bora. Fortalecendo membros inferiores. Os braços aqui é só pra dificultar um pouco, hein? Vamos lá. Continua esse agachamento aí. Ê, beleza, hein? Força. Só mais um pouco. Deixa queimar. Aê, muito bem. Muito bem. Agora vocês vão tomar água. Respira fundo. Isso. Descansa um pouquinho. No máximo, um minuto. E aí, eu quero que vocês façam mais três séries. E aí, será? Será? Se conseguir fazer mais duas, pra mim, tá joinha. Se fizer mais três, aí a professora vai falar, ó, tá bem condicionado. Gostei de ver, hein? Mas façam no limite de vocês. Combinado? Obrigada por mais um dia, gente. Beijo no coração de vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.